Quem disse que figurinha repetida não enche algo, gente? Tá começando mais um papo de boteco. Esses meus dois camaradas aqui já estiveram aqui em outras oportunidades, momentos distintos. Hoje a figurinha é dupla, por isso que eles estão aqui. Vale muito mais. Malcom Carias, Carias Drinks. Já bebeu muito drink aí em eventos, em festas, em bares também. Henrique Passos, tá aqui em Juiz de Fora fazendo viagens aí, fazendo carta de drink. Tá muito lugar bacana. Já fez um drink aqui pra gente com a Arbórea. Ficou espetáculo aquele drink, inclusive. Mas hoje a história é outra. Vamos falar de gin. Vamos falar de gin mineiro e vamos falar de uma viagem que esses caras fizeram pra Recife, pra levar uma marca nossa pro Nordeste Brasileiro. E ó, Recife o pessoal bebe com força. O pessoal gosta de uma bebida boa. Vamos começar com o Henrique, pra contar um pouquinho sobre o Nimas. Gin mineiro de Dores do Campo. Proposta bacana, né Henrique? Bem-vindo Henrique, bem-vindo Malcom. Obrigado pelo convite aí. Bom, o Nimas é uma marca recente no mercado. Ela tá um ano atuando no mercado. Chegou em Juiz de Fora tem pouco tempo. Tem por volta de seis meses. E a partir daí a gente começou a fazer muito trabalho legal em Juiz de Fora. E eles me convidaram pra trabalhar como conselheiro com eles. Foi legal. E eles falaram, Henrique, a gente tá indo pro Nordeste, tá indo pro Recife. E a gente quer que você vai junto. Eu falei, topo. Opa, convite que não se recusa, né gente? E aí a gente, eu fui meio perdido, confesso, sem ninguém saber como que seria. Mas lá encontrei o pessoal do Mundo do Gin Brasil. Eu fui muito bem recebido. A marca foi muito bem recebida pelo pessoal. E a gente foi lá pra organizar um evento com os bartenses do Recife. Inicial pra apresentar a marca. Pra eles conhecerem o que mineiros sabem fazer fora a cachaça, né? Eu sou. E a gente foi muito bem recebido. Esse evento foi bem legal. O Mauco acompanhou a gente lá, né? Acabou que ele foi com a gente. E acaba que a gente tá lá agora no Recife. Com um trabalho forte. Tipo, demonstrando todo o conceito de sabor, especiarias mineiras. Ele é diferente, gente. É um sabor, a gente tá tomando exatamente aqui, o gin da Nima. É muito saboroso, muito gostoso. Você tem que experimentar. É diferente do que a gente tá acostumado que vem de fora aí, dos gins londrinos, né? Sim, exatamente. Mas é muito gostoso. Na produção dele foi muito focado nas especiarias mineiras mesmo. Tipo assim, a gente não usou o limão ciliano, a gente usou o limão taiti mesmo. A gente até tem muita questão do cravo, da canela, do cardamomo, da pimenta rosa. Coisas muito próximas da gente. Então a gente tem erva doce. Então ele traz a questão, esse frescor, ele traz uma questão muito aromática. Quando você abre a garrafa, aquele aroma que ele causa, quase um perfume que ele traz. E ele remete muito às questões da própria garrafa. A gente trabalha com as coisas mineiras, essa cor vermelha do triângulo de Minas Gerais. E existe vários, o que a gente fala, easter eggs pela garrafa sobre a questão de minas. O abaulado que a gente tem aqui na garrafa. O abaulado que remete às garrafas de cachaças mineiras. A gente trabalha muito a questão da tradição que o mineiro tem melhor para oferecer. E a gente está passando isso por esse gin. E a gente está levando isso para o Recife e para outros lugares também. Levando para o Recife, bebida mineira, bebida de qualidade. O Henrique falou da garrafa. A garrafa inclusive está concorrendo, é um prêmio de design. Só para você ter ideia. O conteúdo é bom, a garrafa é bonita. E agora eu vou falar com o Malcom. Malcom, eu soube que essa viagem foi muito bacana, né? Foram 50 bartenders, né? O Paulo do Mundo Gin Brasil me falou que o evento foi um sucesso. Foi gente do Brasil inteiro. Está repercutindo até hoje lá. Não se para de falar disso. Porque a marca é boa, a bebida foi muito boa. E você se deu bem. Porque você, além de fazer uma viagem, você voltou com o título na mala, né? Porque preparou um drink. Como é que foi? Foi uma coisa de surpresa. Me conta como é que foi a viagem e essa oportunidade de trabalhar com o gin lá em Recife. Obrigado pelo convite, Ayrton. Muito bom estar aqui. De uma forma especial dessa vez, né? Enfim, foi muito diferente para mim porque realmente era uma coisa que eu não esperava. Conhecer Recife, uma cidade que eu sempre escutei falar. Sempre tive referência de coquetel, de coquetelaria. E eu me identifiquei muito com os bartenders lá porque eles criaram um movimento de coquetéis lá. Não foi nada criado por uma marca ou por uma grande indústria. Os próprios bartenders com a mão na massa, com o coração ali na coquetelera fizeram acontecer. E isso é muito bacana de fato. O evento, assim, foi um evento que eu nunca vi por aqui, um evento realmente muito organizado. Todos os bartenders, assim, estavam presentes, o que é muito importante, né? E, de repente, eles propuseram um campeonato ali. Eles falaram o seguinte, a gente vai fazer um campeonato e vocês têm cinco minutos para escolher os ingredientes. Os ingredientes estão aqui, estão esses daqui. Vocês têm cinco minutos para escolher os ingredientes. Cinco minutos para vir aqui e se apresentar. E tem mais. Vai ser em grupo. E quem vai dividir o grupo sou eu. Feliz também. Foi, foi um grande desafio. Foi um grande desafio, mas foi muito legal porque a gente trabalhou em equipe com pessoas que a gente ainda estava conhecendo, né? Com bartenders que a gente estava interagindo ali durante o evento. Com uma bebida que a gente já conhecia, né? Isso foi muito bom, uma bebida mineira, uma bebida com personalidade. E a gente tentou evidenciar isso dentro do próprio coquetel. Meu grupo, em si, já sabia o tamanho do desafio por conta dos outros grupos, né? Então, a gente entrou muito na ideia da história do coquetel e evidenciar os sabores da própria bebida, né? Que são maravilhosos. E foi sucesso. Sucesso garantido. Foi sucesso. Gin de qualidade, produzido em Minas Gerais. O bartender nosso aqui de Juiz de Fora foi conquistar Recife. O Paulo, da Mundo Gim Brasil, você não vem olhando muito para o Malcom não, que a gente não abre mão dele aqui não, tá? O Malcom é da terrinha e vai continuar aqui. Ó, estou de olho em você. Parabéns, Malcom, pela viagem, pela conquista lá. Parabéns pelo drink, que não vai estar aqui na mesa hoje, mas o Malcom depois a gente vai marcar lá a rede social dele. Ele vai mostrar a receita para a gente poder fazer em casa. Com certeza. Henrique também, vocês sigam o Henrique nas redes sociais para vocês estarem por dentro dos lançamentos de bebidas boas, né? Destilados, drinks, porque esse pessoal entende tudo. Eu sou fã dessa dupla aqui, gente. Por isso que eles estão aqui de novo. E é o seguinte, não deixe de assistir o Papo de Boteco na TMTV, sempre com gente bacana e dica de bebida boa. Beleza? Obrigado pela presença, gente. Obrigado. Um brinde. Um brinde com o Nimas. De Boteco, né, gente? Estão ligados que era um copo americano. É isso aí.